O Nelson não fala, né? É um filme todo feito de reticências, de frases que não terminam. E foi um pouco isso que... isso é tudo retrospectivamente, né? É claro que num primeiro momento eu tinha acabado de fazer o Notícia de uma Guerra Particular, que é sobre a feiura, e eu queria tratar um pouco da beleza. Então eu fui fazer o Nelson Freire para poder sair um pouco de tiro e principalmente de garotinho, o governador, com quem eu briguei. Uma das coisas que eu me orgulho na biografia. Porque briguei publicamente. Mas o Nelson Freire era o oposto do Notícia de uma Guerra Particular. E ao longo do Nelson Freire eu fui descobrindo de novo, no processo, eu fui descobrindo uma coisa que eu não sabia. Eu achava que tudo que é dito é dito verbalmente. Quer dizer, tudo deve ser verbalizado. E o Nelson... e eu não estou falando da música, não. Quer dizer, é claro que ele se exprime pela música. Isso eu já sabia. Todo mundo sabe. Mas o que eu aprendi com o Nelson é que o silêncio também comunica e às vezes comunica com muita força. Eloquentemente. É, e a sequência em que isso ocorreu é uma sequência, não sei se aqui você selecionou, mas é uma sequência... O filme tem uma entrevista e essa entrevista atravessa o filme inteiro. Essa entrevista foi feita no último dia de filmagem, depois de dois anos de convívio. O filme levou dois anos para ser feito. E no último dia eu fiz a entrevista, porque era a coisa que mais atormentava o Nelson. O Nelson podia entrar no Carnegie Hall e tocar com muito mais facilidade do que a véspera do dia em que eu fui para lá entrevistá-lo. Isso me disse um amigo dele. Ele não dormiu à noite, porque ele tinha que falar. E para ele falar uma coisa realmente traumática, muito difícil. E ao longo desse convívio de dois anos, ele me dizia sempre que uma das pessoas que mais tinha influenciado ele havia sido a Guilmar Novaes, a pianista Guilmar Novaes. E eu, depois de dois anos de proximidade dele, amizade, a equipe, já sentia a vontade com ele, e ele, principalmente, sentia a vontade com a equipe, eu pedi para ele falar da Guilmar Novaes. É o trecho que a gente vai ver. Ah, é? É. Então, põe. Não sei se põe agora. Não, vamos botar. Na verdade, são dois. O primeiro é esse que o João está falando. Depois eu falo desse, então. Da Guilmar Novaes. O segundo, eu tentei inventar alguma justificativa para colocá-lo, mas eu acho que é uma questão, eu acho belo demais, de um modo como você monta todos os concertos, produzindo um mesmo concerto, que chama Bis, que, na verdade, é tanto um bis, porque é uma soma de bises, e também porque é o bis da música do Gluck, que é tocada pela Guilmar Novaes. Então, no segundo trecho, vocês prestem atenção, como você, por exemplo, utiliza uma continuidade sonora, mas uma descontinuidade de imagem, uma descontinuidade de espaço. Tem Rússia, tem França, tem Brasil, tem Rio, tem São Paulo, tem vários lugares. E a maior beleza, para mim, é que depois dos atos, dos concertos propriamente, aí vem os entre-atos, que são os momentos em que o Nelson, que são os momentos que só um documentário teria acesso, que o Nelson sai, então, do palco e vai para a coxia, e aí são hesitações, são reticências, são silêncios, são apreensões, nervosismos, cansaços, quer dizer, uma série, uma pluralidade de sentimentos que vem à tona a partir de gestos infinitas e mais, a partir de como ele bebe um copo d'água, já revela um estado de espírito, que jamais poderia ser revelado pela palavra, por exemplo. Então, vamos ver os trechos. Primeira vez que eu ouvi falar de Guilmar Novaes foi justamente... Estava tendo aula com a Nise, e ela disse, hoje nós vamos a um concerto da maior pianista do mundo, que por acaso é brasileira, e chama-se Guilmar Novaes. Guilmar Novaes também foi uma paixão da vida toda, uma paixão musical, desde pequenininho. E aí Guilmar Novaes também foi uma paixão da vida toda, e aí Guilmar Novaes. 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 Amém. 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 Amém.